Fala pessoal, tudo bem? Thiago Lima aqui. Nesse vídeo eu vou ser bem direto, pois eu quero mostrar pra vocês como fazer o Hypelapse, né? O famoso timelapse em movimento com o DJI Mini 3 Pro. Pessoal, é muito simples e vocês vão ver agora o passo a passo pra que vocês possam fazer sem nenhuma dúvida. Vamos lá. Primeiro você tem que estar com o drone voando, logicamente, e você vai lá no menu que fica na parte superior de fotografia, né? No canto superior direito. E lá você escolhe a opção Hypelapse. Mas o Hypelapse tem quatro modos de ser realizado, tá? Tem o modo livre, tem o modo órbita, tem o curse lock, né? Que é o bloqueio de curso. E tem o trajetória, que é um trajeto já predefinido por você. Eu vou escolher inicialmente o modo trajetória. Veja que ao selecionar ele vai nos dar um menu na parte inferior, podendo adicionar novos espaços, né? Novas posições. Clicando no sinal de mais, ele vai salvar a posição que você está. Exatamente essa que você está. E você pode ir movendo o drone e salvando essa posição. Após fazer todo o percurso e dar play, logicamente, ele vai salvar e repetir o processo que você gravou. Essa operação pode ser realizada no modo paisagem ou no modo retrato. Não somente essa, mas qualquer outra operação do Hypelapse pode ser realizada em modo paisagem ou retrato. Um outro modo que eu quero mostrar pra vocês do Hypelapse é o modo órbita. Quando você seleciona o modo órbita, pessoal, você tem que selecionar algum alvo. Mas antes, uma coisa que eu quase esquecia de falar é sobre a resolução do seu Hypelapse. você deve escolher 4K. Acho que não faz sentido gravar em Full HD, tá? A não ser que você realmente não precise de uma resolução maior. Mas ele permite gravar esse Hypelapse em 4K. E também você pode ficar com os arquivos originais de foto. Mas eu, nesse caso, não acho necessário, tá? Só quero o resultado do Hypelapse. Selecionei o meu alvo e sigo fazendo a operação automática. Por quê? Porque eu estou no modo órbita. É um Hypelapse que vai fazer um giro, tá? Sobre o meu ponto de interesse específico. Lembrando que DJI Mini 3 Pro não tem sensor anticolisão lateral. Então, se você for fazer essa operação, muito cuidado com os obstáculos laterais. Beleza? Ao realizar as 125 fotografias que o Hypelapse tem planejado aqui na parte inferior, ele vai nos entregar o resultado do vídeo final. Beleza? Veja que tem um sinal de mais um, para você adicionar mais um segundo no resultado final do Hypelapse. Então, se você selecionar essa opção, ele ao invés de tirar 125 fotos, ele vai tirar 150 fotos. Se você colocar mais um novamente, 175 fotos. Se você adicionar mais um, 200 fotos. Então, logicamente, você precisa ter mais tempo de bateria e também você precisa ter esse voo melhor programado quando for fazer um Hypelapse assim. E agora, para fechar, um Hypelapse no modo livre. Pessoal, eu vou deixar resolução em 4K, assim como na outra configuração que eu deixei, e vou deixar em 125 fotos, nos dando o resultado de um Hypelapse de 5 segundos. Mas, se você quiser mais tempo do que isso, se durante o voo você quer adicionar, clica no mais um que ele permite adicionar mais tempo, tá? Ou antes do próprio Hypelapse, você pode selecionar esse menu de tempo que fica na parte inferior e selecionar mais tempo. Lembrando que você tem que ter bateria suficiente. Não faça um Hypelapse, Timelapse, com menos de 50% de bateria, tá pessoal? Nem comece. Tem que estar com a bateria cheia ou pelo menos acima da metade, para seguir com um processo como esse, já que ele vai durar tempo, ele vai gastar tempo, mas vai te dar um resultado final bem diferenciado, tá? É um resultado surpreendente que você pode obter. Outra coisa que eu não falei é a velocidade máxima que o drone alcança em um Hypelapse ou um Timelapse. Ele não passa muitas vezes, pessoal, de 1 km por hora, 2 km por hora, ele fica bem lento mesmo. A ideia é que ele não faça movimentos bruscos, tá? Então, tenta não usar o stick com muita velocidade, tenta não ficar girando o drone, para que você tenha o efeito mais suave possível. Então, faz um movimento linear ou faz um círculo suave também com o stick da esquerda, né? Você tem que ter um controle sobre o drone, porque como é um vídeo acelerado no final, se você fizer movimentos muito bruscos, pode ficar confuso. E aí, adicionei mais alguns quadros aqui, para compor melhor meu Hypelapse. Como eu disse, não movimenta muito a câmera, não levanta, não abaixa o gimbal, tenta manter um ângulo padrão ou faz movimentos suaves, que no final você vai ter um resultado bem interessante. E aí, vocês podem conferir na tela o resultado desse Hypelapse, né? Logicamente, isso é o resultado final, ele já dá uma estabilizada na gravação, mas se você quiser, dá para levar para a pós-produção e aplicar um efeito, dá para fazer uma aproximação, dá para trabalhar como você quiser. Agora que você já sabe como fazer um Hypelapse, ou um Timelapse mesmo, tá? Se você colocar no modo livre e deixar o drone parado, vai ser um Timelapse que você está fazendo também, beleza? E aí, eu queria soltar um desafio para você que assistiu esse vídeo. Caso tenha curtido, caso tenha gostado do resultado, vai lá no Instagram, segue a nossa página, tá? Big.tecnologia. E lá, posta o seu resultado também, marcando a gente, tá? Posta um e-store, posta um reels, faz uma postagem mesmo, de um vídeo. E lá, se você puder, marca a gente e usa a tag BigTecnologia. E caso você não tenha um Mini 3, um Air 2S, um drone que faz isso nativamente, né? Que faz de forma autônoma o Hypelapse, eu vou deixar também um link aqui ao lado, no card, de como fazer um Timelapse, né? Com o Mini 2, que não tem essa função de forma nativa, mas que dá para fazer com pouquíssimos passos, tá? Você consegue fazer várias fotografias, e em uma ferramenta de edição de vídeo, você junta essas fotos e consegue fazer com bastante facilidade. Tem um vídeo aqui ao lado, mostrando passo a passo, de como chegar a um resultado bem interessante, também com o Mini 2, com o Mini 1, com outro drone, que não tem essa função de forma nativa. Espero que tenha gostado do vídeo, que possamos nos ver nos próximos vídeos, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!